Olá, eu sou Maria Luísa Nogueira, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje faço pós-doutorado no Instituto Farol e junto ao AJ Drexel Autismo Institute na Filadélfia. Mas um ponto importante da minha história é que eu sou mãe do Francisco, que é uma criança com transtorno do espectro do autismo. E é a partir desse convite que a vida me fez que eu vim conversar com vocês aqui hoje. E nós vamos falar sobre a criança com autismo na escola, partindo do pressuposto de que toda criança pode aprender. Existe uma escola pensada para crianças pequenas com autismo. Não só pensada, como já testada, já foi verificada a eficácia desse modelo e ela já foi replicada. Essa escola está baseada no modelo Denver de Intervenção Precoce e ela já está manualizada num livro que não está traduzido para português ainda. E vai contar para a gente como que faz para implementar os princípios do modelo Denver de Intervenção Precoce no contexto da educação básica. Então, eles já fizeram uma pesquisa e verificaram a eficácia dessa ideia. Muito interessante. Afinal de contas, as crianças passam muitas horas por semana na escola. E as crianças com autismo, devido às especificidades, elas precisam estar em contextos com múltiplas oportunidades de aprendizado para que não entrem numa cascata de prejuízos. As crianças com desenvolvimento típico aprendem enquanto estão acordadas, 70 horas por semana. Já as crianças com autismo, como elas têm um baixo interesse social, uma imitação pobre, pouca ou nenhuma atenção compartilhada ou sem iniciação de atenção compartilhada, que é quando a gente aponta e partilha um interesse, né? Ou quando a gente olha para onde a outra pessoa está olhando ou apontando. Essas crianças, elas acabam deixando de aprender. Porque as crianças com desenvolvimento típico aprendem o tempo todo. Aprendem com o adulto, com o cuidador, com os educadores e educadoras, mas aprendem também com os próprios colegas. Elas prestam atenção no mundo. Essa aprendizagem não é indiscriminada. Elas vão... A psicologia do desenvolvimento mostra para a gente que elas vão aprender se essa pessoa com quem elas estão interagindo demonstra um afeto genuíno e se aquela habilidade que está sendo ensinada for interessante para os seus propósitos. Então, não é indiscriminado. Apesar das crianças aprenderem numa velocidade absurda nos primeiros anos de vida, isso também tem algumas características. A gente precisa conhecer a psicologia do desenvolvimento para conhecer como as crianças aprendem e entender o transtorno do espectro do autismo e favorecer, a partir das especificidades do autismo e da psicologia do desenvolvimento, favorecer o desenvolvimento das crianças com autismo dentro do seu potencial. Elas têm direito a aprender. Elas têm direito a estar na escola, não apenas fisicamente, mas na escola a terem acesso aos conteúdos que lhes são preciosos. A escola é um excelente espaço, não apenas de socialização, e tem coisas que só uma criança pode ensinar para outra, mas também de promoção de múltiplas oportunidades de aprendizado justamente nas dificuldades que essas crianças trazem, na imitação, no contato visual, não é mesmo? Então, já existe uma escola pensada para isso e ela já foi testada. Então, vou contar para vocês um pouco dessa pesquisa que foi feita. Então, eles treinaram professores de educação infantil nos princípios do modelo Denver de intervenção precoce, verificaram que esses profissionais eram capazes de aprender esses princípios com fidelidade e colocaram 30 crianças no contexto de uma escola lá na Austrália, isso então foi desenvolvido pela Universidade de Latrobe e já foi replicado. Tem uma escola em Dublin com o nome Fofo, que é School of Imagination, e também uma escola na Filadélfia. Então, no primeiro momento que gerou esse livro, eles colocaram essas crianças e acompanharam ao longo de um ano escolar. Então, cada criança tinha o seu plano de aprendizagem, seu plano de intervenção, de desenvolvimento individual, como se fosse um PDI. Nós também temos esse recurso aqui no Brasil, precisamos implementá-lo. Então, cada criança tinha os seus objetivos. A gente tem mais de um adulto por sala, o que também não é tão diferente da nossa realidade, porque a gente tem o professor e muitas vezes a gente tem o auxiliar da turma, e tem também o auxiliar de apoio, auxiliar de inclusão, mediador, assistente terapêutico. A gente tem vários nomes para essa função. E aí, esses adultos têm papéis específicos organizados pela proposta para que eles consigam, dentro das atividades, desenvolver os objetivos personalizados de cada criança. Esses objetivos atendem tanto aos pontos fortes da criança, para que a gente faça com que ela se torne ainda melhor naquilo que ela é boa e que é o interesse dela, e que pode abrir portas para ela aprender as outras habilidades. Então, ao longo de um ano, eles avaliaram essas crianças e compararam com outras 30 crianças com o mesmo nível socioeconômico, mesma faixa etária, que não estavam nessa escola. E eles verificaram, então, que a implementação do modelo Denver, ela não é só viável em contexto escolar, mas ela também é eficaz. Então, eles acompanharam, e vocês podem ver aí, que esse grupo controle e as crianças com autismo estavam no início desse ano no mesmo nível em termos de desenvolvimento cognitivo e de linguagem receptiva. Mas, depois de um ano, tanto no desenvolvimento cognitivo quanto na linguagem receptiva, as crianças com autismo, que estavam submetidas ao modelo Denver de intervenção precoce em contexto de grupo, desenvolveram-se duas vezes mais. No entanto, a gente trabalha não nesse modelo da educação especial. Nós estamos à frente de muitos países porque nós nos orientamos a partir da escola inclusiva, da escola comum, comum de todos. E isso é muito interessante porque a gente vai pensar também como é um privilégio para as crianças com desenvolvimento típico conviverem com as crianças com autismo. Desde pequenas, elas vão adquirindo intimidade com a diferença, que é tão importante. E aí foi pensado, então, é possível também implementar o modelo Denver de intervenção precoce em contexto de grupo numa realidade de educação inclusiva? Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo vídeo. E aí E aí